Gostou? Vai, vai, vai. Carol, quer que o irmão saia daí? Carol, quer que o irmão saia daí? No ouvido? Eu mando ele parar, quer? Não, vai, só. Um outro. Carol, você não tem cosquinha, não? Você não ia dormir? Você não ia dormir? Não. Vai sim. Não. Vai sim. Não. Vai, nossa. Meu pé, meu pé. Meu pé, meu pé. Meu pé, meu pé. Vai chocar. Chocar. Dormi, vou dormir. Chocar, chocar. Chocar, chocar, chocar. Chocar, chocar, chocar. Chocar, chocar. Você gosta, né? Sim. Ah!